Música Há 10 anos eu ouço falar de um tal coteleiro de Monte Belo do Sul que faz facas com o seu revés no período medieval. A profissão está na família há muitas gerações e isso me deixou ainda mais curiosa. Por isso eu montei no meu cavalo negro de metal e quatro rodas e galopei em direção ao mestre. Eu também conheci um jovem coteleiro de Garibaldi que tem uma visão diferente sobre a profissão. Prepare-se para conhecer uma história forjada pela autenticidade, sabedoria, ferro e fogo. Olha, eu só não nasci aqui dentro, mas eu trabalhei oito anos fora. Eu trabalhei oito anos em informática em 1980. Na época que o computador, um computador tinha que ir aqui dentro, não sei se cabia. É que na verdade eu comecei a fazer essas facas e não tive mais como largar. Porque hoje se eu deixasse fazer faca, eu deixo muita gente na mão. Quando vinha no início o negócio do turismo, tem que jogar fora tudo isso aqui. Isso aqui jogar fora, não, eu não vou jogar fora isso aqui. Eu uso para trabalhar. Se eu jogar fora tudo isso aqui, não deu. E sabe onde é que eu vendo faca? Eu vendo faca ali, aqui. Por que eu vendo faca? Por que eu estou no YouTube? Por causa disso aqui. Faqueiro, tem, monta. Faz muito tempo que eu deixei de fazer faca. Hoje eu faço mais uma história. Então quem vem aqui não leva só uma faca. Faca Tramontina também faz, sem desmerecer, não é? O que a gente fez? Eu vou fazer uma faca e um ferreiro há mil anos atrás faria. Eu explico o processo, o que acontece com o aço. Explica, não é? É o meu trabalho. E não dá para falar bobagem porque vem muita gente que sabe. E não é só quem gosta de faca. Por exemplo, eu, Ricardo, a gente gosta de assistir muitas séries históricas. Por exemplo, o Game of Thrones, ele mostrava os ferreiros fazendo as espadas. E era um personagem muito importante porque, imagina, guerra de guerras tinha que ter duas espadas. E aqueles eram ferreiros. Hoje a gente não sabe fazer nada. Ferreiro era tudo. Não se admitia sem ferraria. Porque aqui na nossa região cada casa tinha uma ferraria. Todas. Todas. A gente é descendente do Friuli. Então, chegou aqui, tinha que fazer as ferramentas, tinha que fazer as inchadas, tinha que fazer foice, tinha que fazer espingarda. Tinha que fazer tudo. Tudo. Então, o ferreiro era o principal. Na época, eles não ensinavam para ninguém. Quem queria aprender, tinha que se virar. Meu pai nunca me ensinou. Tu quer aprender, o fogo está lá, o martelo está lá, lá tem ferro. Se quiser aprender, tu vai. Aí, o que aconteceu? A pessoa que queria, ia. E meu pai funcionava assim, ó. Eu mostrei, a gente filmou, papá. Meu pai era assim. Ele estava aqui forjando, esquentando o aço, tu estava aí olhando. Aí, tu queria olhar. Aí, tu vinha nesse lado. E se tu queria ver mesmo, ele largava tudo e ia dar uma volta. Não ensinava. Os filhos que queriam aprender, davam um jeito. Porque tu pega na idade média, os ferreiros, é um negócio meio místico, né? Os ferreiros eram isolados. Porque os ferreiros trabalhavam para o nobre. Quem podia ter uma faca, uma espada? Quem tinha muito dinheiro? É um grande problema hoje dos meus colegas. Tu vai nas feiras, é fila de pessoas para falar com a gente. Não é fila aquilo, é dois, três, digamos. É um, dois, três. Você faz apaixonado, querendo saber. E tem muito coteleiro que começa a se achar. Eu sou bom. Aí a pessoa chega. Meu Deus, que obra de arte. Parabéns, não sei o quê. Às vezes a pessoa se acha. Só que tu vê que é uma porcaria. Tu vê o cara que faz, vê, né? Por que eu não ponho coisa muito no Face? Só ponho coisa selecionada. Por quê? Tu não pode botar qualquer coisa aí. Teus amigos, meu Deus, que obra de arte. Que coisa linda. Aí tu gosta de faca, tu coleciona, tu acredita. Tu compra uma porcaria. Então tem que ter muito cuidado. Com os elogios. Alguém elogia teu trabalho demais. Tem que ver. Pode se deslumbrar, né? Os teus clientes, eles estão espalhados pelo Brasil. No mundo inteiro vendo faca. Eu tenho faca no mundo inteiro. Me acha, não pergunta como. Quem quer, vai atrás. Por exemplo, eu tenho um fã da Noruega, eu nem imaginava. Até tenho umas duas facas pra fazer pra ele aí. A da Noruega. Ah, ele até mandou cartinha, me agradecendo com foto. Era pra ele vir esse ano aqui, mas só vai vir. Acho que eu nunca venho agora. Tu tem alguém que tá te ensinando? Ou é aquela mesma coisa que tu vai fazer? Não ensinar. Não, na verdade, eu ensinei muita gente. Tem uns cuteleiros que aprenderam comigo. Tem uns que desistiram. Tem uns que quiseram vir aprender. Meus primos. Pagava. Não se interessaram. Então muita gente que quer aprender, eu ensino. Mas vão ter que me pagar. Então eu ensino quem eu achar. Tu não tem aquela coisa? Quando eu morrer, isso aqui vai acabar? Não. Quando eu morrer, muita coisa eu vou levar comigo. Eu já decidi isso aqui. Quando eu morrer, principalmente o meu pensamento que eu sei, eu vou levar comigo. Então quem quiser aprender vai ter que se virar, né? Quando meu pai morreu, eu levou muita coisa. Meu avô, meu bisavô, todo mundo da família levou muita coisa. E muita gente aprendeu coisas diferentes, né? Tipo o Damasco. Tem umas coisas que meu pai não sabia fazer, meu avô não sabia. Eu pisava, eu não sabia, não sei. Mas eu fui atrás. Quantos anos tu tem? Eu tenho 25. 25. Geralmente a gente vê o pessoal falando que essa profissão vai ser extinta. O que que tu acha que tem outras pessoas também da tua idade? Até mais novo até. Até mais novos, se interessando por isso. Sim, sim. É, eu acho que as pessoas cada vez mais estão procurando a personalidade. Porque uma vez... Claro, isso aí também graças à internet também. Porque daí eu tinha muita coisa que eles não viam antes. Que era aquilo ali que a mídia gostava e era isso aí, deu. E hoje, cada vez mais, eu acho que as pessoas procuram identidade. Vai precisar de uma pasta. Não importa se você fizer uma pasta de Damasco, por exemplo. É por ali pra trabalhar. Agora tu tem uma faca, puxa o laço no meio da família. Isso aí vira assunto. A faca vira assunto. Ah, que faca legal. Como é que é isso? Como é que é? E aí tu pode ficar a noite inteira falando a faca se dá foda. É verdade. Vira assunto, né? É uma peça pra esposa. E normalmente quem compra uma, acaba comprando a segunda, a terceira. É assim. Começa a virar colecionador. Começa a virar colecionador. Quando é que tu disse, bah, mas eu gostei disso aqui. Eu quero começar a entender sobre facas, a fazer facas. E a, de repente, viver disso um dia. Eu comecei querendo fazer o machado. Porque eu assisti aos vikings, que nem foi mais ou menos comentado. E eu comecei a reproduzir esse negócio de algum jeito. Tanto que desde pequeno eu subia martelo, coisa. Mas eu queria fazer alguma coisa. E eu acho que um pouquinho tem isso aí também. Qual que é o diferencial? Por que que te cativou tanto? É uma coisa que o negócio do criar, eu acho que me fascina um pouco. Conseguir criar alguma coisa que seja funcional para as pessoas. Eu vejo que no teu Instagram tem um trabalho de marketing. Tem fotos bonitas, produzidas. E talvez esse seja um diferencial em comparação a alguns profissionais do passado. Que ficaram famosos no boca a boca. As pessoas conhecem eles pelo boca a boca e tudo mais. Que é muito importante. Sim, sim. Mas na tua visão, qual a importância de divulgar dessa forma? Eu acho que todo trabalho, por mais parecido com um que o outro que seja, ele tem que ter algum diferencial. Por mais que tu possa ter uma peça pronta, por mais óbvio que seja capaz que seja para cortar, mas mostra ela sendo cortada num churrasco com os amigos, com a família ou a pessoa cozinhando. Isso aí tem um diferencial. Marca! A meteorologia faz parte da minha vida desde criança. Me chamava muito a atenção quando olhava para o céu e via as nuvens se transformar em tempestades. Marca! Marca!